É, agora, eu tá... Lá em Miami tem muitas praias, né, que eu fiquei sabendo, né? Então, e você sabe que eu já fui em Salva-Vidas, né? Eu podia ser em Salva-Vidas lá em Miami. E você tá sabendo? Do quê? Estão fazendo a sequência de Baywatch lá em Miami. Você pode entrar pro elenco dos Salva-Vidas e eu posso ser a mocinha. Já pensou, cara? Efeito! Mas antes a gente precisa treinar, né? Claro! Então, será que você podia deitar aqui? Deito, claro. Aí você deixa esse papelzinho aqui sem importância. O que é isso? Nem sei o que é isso. Aqui, assim? É, aí deita aí. Aí agora a gente vai fazer o resgate, né? A simulação do resgate. Como se eu estivesse me afogando, né? Isso, isso. Ai! Ai, Michael! Michael! Ai, os ciris estão me beliscando, Michael! Vem! Vem, Michael! Ai! Michael, vem fogo! Eu tô me afogando, Michael! Ai! O biquíni soltou, meu biquíni soltou! Calma, eu vou, pessoal, pega mais velocidade! Vem, Michael! Ai, 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 ai! Ai, a onda! Tô tão inconsciente agora, tô inconsciente! E areia é muito seria! É, muita areia! Muita areia! Todo é o fome! Ai, vai! Não, pensamos! Eu adoro! Mas você não vai sair daqui! Não vai sair daqui! Não, parou! Não, parou! Hello! It's me! Você pode assistir os outros vídeos bem aqui! E...